Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós entramos na Tua presença em oração e o fazemos em o nome do Senhor Jesus, e eu quero te pedir meu Deus em favor desta pessoa que ouve agora esta oração, esta pessoa que se encontra numa situação difícil em sua vida, esta pessoa meu Deus que está passando por problemas e que humanamente falando não pode contar com ninguém porque os recursos humanos já se esgotaram e até então ninguém pôde ajudá-lo, então o Senhor é a única esperança da vida desta pessoa meu Pai, e se o Senhor não se manifestar para fazer o milagre acontecer nesta vida, então esta pessoa não terá mais a quem pedir ajuda, a quem recorrer, ah meu Deus, venha inclinar os Teus ouvidos Senhor e estar então atento a essa oração, e venha não somente inclinar os ouvidos, mas estenda a Tua mão Senhor, na direção do cansado, do aflito, do abatido, daquele que carrega dentro do seu coração uma aflição, uma angústia, esta pessoa meu Pai que a sua vida cada vez fica pior, esta pessoa que tem dado um passo para frente, mais dez passos para trás, e neste momento ela deposita no Senhor toda a sua fé, ela se apega ao Senhor através desta oração, eu sei meu Pai que existem pessoas que estão vivendo num sofrimento tão grande, que mediante as canções que ela ouviu nesse disco, mediante meu Pai, a essa oração que ela escuta agora, os seus olhos se enchem de lágrimas, porque ela já chegou ao fundo do poço, e ela agora depende do Senhor, ela depende da Tua mão, da Tua ajuda, de um milagre, então meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor neste momento, possa descer sobre esta pessoa com o Teu poder, e venha envolvê-la de tal forma, que este milagre venha então acontecer, arranca meu Deus pela raiz, todas as doenças, enfermidades, todas as dores, todos os males e mazelas, que tem assolado esta criatura meu Senhor, e faça esta pessoa então, se levantar da sua prostração, faça meu Deus, a vida desta pessoa, recomeçar, e faça com que ela seja feliz de verdade, eu entrego todos nas Tuas mãos, independente meu Pai, se essa pessoa é católica, é espírita, é budista, se ela é rica ou pobre, não importa, sem nenhuma distinção, eu coloco todos nas Tuas mãos, e na certeza dos Teus cuidados, e providências, desde já, eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e que todos que creem, e concordam com esta oração, digam então, Amém, e graças a Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto